Esse é o bonequinho do Doutor Castanha, aqui em Piranjinha, no Rio Grande do Norte. Ó, há seis anos atrás nós passamos por aqui e encontramos essa figura aí, ó. E hoje nós estamos aqui de volta e ele tá aqui, ó, presente, presente aqui, ó. Aqui, justamente, ó. Alô, alô, galera de Recife, vem para aqui, é o Doutor Castanha, é um prazer estar aqui no Rio Grande do Norte, no maior caso de mundo. E tenho a felicidade de receber esses ilustres pernambucantes aqui, ó. Isso. E prestigiar o Rio Grande do Norte e o Doutor Castanha, galera. Nós tivemos a oportunidade de seis anos atrás de estar aqui e hoje estamos de volta com o Doutor Castanha aqui, mostrando aqui, ó. É Castanha de tudo quanto é principalidade, né? Recife, Pernambuco, fica ligado, o Doutor Castanha está aí em São Paulo, dia 31 de dezembro, representando o estado do Rio Grande do Norte, nação Silvestre. Keniano, se prepara, porque eu já estou na cola de vocês. Direto do Pernambuco, no Rio Grande do Norte, é isso aí, Doutor Castanha, ok? Ó, um vivo em couro. Valeu, fui!